Peixe, com dois peixes, dá lidar com dois peixes, com dois peixes, dá lidar com dois peixes, com dois peixes, dá lidar com dois peixes. Mô mano, eu tô aqui convosco, mas eu sou da Manhanga. Oh, este da Manhanga tem que haver. Sim, vivi no Alvalade, muito tempo. Fui em Portugal, fiquei lá quatro anos. Nós todos vivemos. Tem que haver conosco. Sim, vivi também na Alemanha há 15 anos. Mô mano, você viu na Alemanha, este da Manhanga, mas tens o quê? Você também tá arrebentado, vive no cortume, na casa da sogra. Quer falar que é? Não, tô lá porque a minha mulher tá com problema. Oh, la boca, pô. A crise mostrou, a crise mostrou, xiii. Essa crise mostrou tudo. A crise mostrou, xiii. A crise mostrou tudo. A crise mostrou, xiii. Essa crise mostrou tudo. A crise mostrou, xiii. Crise mostrou tudo. Mostrou, mostrou, xiii. A crise mostrou, xiii. Essa crise mostrou tudo. A crise mostrou, xiii. A crise mostrou tudo. A crise mostrou, xiii. Essa crise mostrou tudo. Mostrou, mostrou, xiii. Algum Auguste disse, hávamos de voltar. Usavam cabelo, até na cintura. A crise afetou. Tão usa escovinho, tipo aqui a Florinda. Mas o quê? A crise mostrou tudo Mostra pros bancalhos, de fato e gravata Caras trancadas, cheio de nome todos Carro já não é carro, afinal de contas Dinheiro não é deles, mexiam nas contas Dos que já morreram A crise mostrou tudo A crise mostrou tudo A crise mostrou Essa crise mostrou tudo A crise mostrou Essa crise mostrou tudo A crise mostrou Mostra pros cantores Quando estão a bater Cheio de não me toques Só os contratos É de 10 mil dólares Quando estão doente Manda uma família Na televisão Pra pedir ajuda Na cultura Por favor me ajuda Mas a crise mostrou tudo A crise mostrou tudo A crise mostrou Bichos de uma figa Espiritos de bruxo Trabalhador Fantasma Mas a crise mostrou tudo A crise mostrou A crise mostrou A crise mostrou A crise mostrou Essa crise mostrou Essa crise mostrou Essa crise mostrou A crise mostrou O conditions É de embalizar A crise mostrou Não sei A crise mostrou A crise mostrou Essa crise mostrou A crise mostrou 더 Euda Hoje mais 浪ere Fui para a Pantera.